O autismo infantil é um distúrbio do desenvolvimento severamente incapacitante que se manifesta nos três primeiros anos e permanece por toda a vida. Caracteriza-se por respostas anormais a estímulos auditivos ou visuais, por problemas graves quanto à compreensão da linguagem falada. A fala custa aparecer e quando isto acontece, nota-se a ecolalia, uso inadequado dos pronomes, estrutura gramatical imatura, inabilidade de usar termos abstratos. Há também, em geral, incapacidade na utilização social da linguagem verbal. O comportamento é ritualístico e agregado a rotinas anormais de vida, resistência a mudanças, ligação a objetos estranhos e um padrão de brincar estereotipado. O sintoma mais significativo do autismo é a dificuldade de estabelecer relações produtivas com o mundo e com os outros. A família da criança autista passa por um momento particularmente difícil quando tenta encontrar tratamento para os seus filhos. Foi a partir dessa necessidade que quatro mães se reuniram em 1987 e fundaram a AMAS, Associação de Amigos do Autista em Sergipe, com o objetivo de criar uma escola e divulgar a doença. Em 1988, surge a Escola da AMAS, uma instituição que atende crianças com sintomas característicos do autismo infantil, ou seja, severamente incapacitado. A escola objetiva é promover o máximo de independência que cada criança possa alcançar, evitando assim a sua futura institucionalização. Atualmente, são atendidas 25 crianças, divididas em grupos pedagógicos de, no máximo, 3 crianças, de acordo com o grau de comprometimento apresentado. A escola funciona em regime de semi-internato e trata basicamente de uma educação especial. O programa obedece a uma rotina estruturada onde se desenvolvem diversas atividades, visando favorecer o desenvolvimento da criança. Atividades da vida diária Estas atividades sequenciadas gradativas têm por objetivo a formação de hábitos, controle de esfíncteres, a independência da alimentação e outras atividades do dia a dia de uma criança. Estimulação sensorial Estimulação sensorial As pesquisas mostram que a criança autista recebe informação sensorial de modo diferente da criança normal. Ela hiperseleciona os estímulos, respondendo apenas a um número restrito e de forma imprevisível. Daí a necessidade de realizar atividades que venham desenvolver esta capacidade. Atividades pedagógicas de sala A alfabetização não constitui um objetivo específico da AMAS. Quando uma criança apresenta bom nível de comportamento e prontidão, encaminhamos para uma escola de ensino regular. É importante esta integração porque possibilita a criança se defrontar com modelos ou padrões comportamentais normais, que levam a buscar novas formas de conduta. Para aquelas que não podem acompanhar uma escola regular, mas apresentam condições mínimas de aprendizagem, se estrutura um programa adequado de alfabetização individualizado, de acordo com o nível de desenvolvimento. Belila virava a cabeça de um lado e de outro, para cá, para lá, como as tartarugas fazem. Belila andou, andou e encontrou o coelho pulador. A tartaruga disse, Bom dia, coelador, você gostaria de dar um passeio comigo? O coelho respondeu. Eu não me importo de ir, mas é que você não pode dar um pouco mais depressa? Belila, não bato, não dá. Psicomotricidade. A criança autista apresenta um retardo neuromotor e é através de atividades psicomotoras que se tenta diminuir o problema, seja na coordenação motora grossa e fina, no esquema corporal, na estruturação temporal e na organização espacial. A psicomotricidade permite vivenciar situações que levam à aquisição dos pré-requisitos necessários para a aprendizagem da leitura e escrita. Para aquelas crianças que apresentam um nível de comprometimento neurológico, ajuda no seu desenvolvimento psicomotor. Educação física. As atividades físicas, de uma maneira geral, estimulam o desenvolvimento da criança autista. Na natação, por exemplo, além de ser um exercício completo, permite um relaxamento da criança, diminuindo a agressividade por eles terem uma ligação muito forte com a água. Terapia ocupacional. São atividades de pintura em tecido, cerâmicas, cozinha, executadas a partir do próprio interesse das crianças, visando o sentido de produção, tentando abrir caminhos para uma integração na família e na comunidade. Na cozinha, por exemplo, os autistas demonstram, durante as atividades, um grande interesse na execução das tarefas. Fala os ingredientes que você usou para fazer essa massa. Olhando para a cama. O leite condensado. O que mais? Óleo. Água fervida. Fermento para pão. Meia medida de óleo. Quatro ovos inteiros. Um pouco de farinha de trigo. Um quilo. Um quilo de farinha de trigo. Margarina. Socialização. Através de festas como aniversários, festejos juninos, Natal, passeios e recriações, é facilitado o desenvolvimento e a integração social da criança. O primeiro passo dessa socialização é o vínculo relacional da criança com a professora, tentando passar essa experiência de relacionamento para outras pessoas. Após realizar um trabalho de música para crianças autistas, Joésia Ramos relatou com as seguintes palavras a experiência vivida com os autistas. Cada criança, cada ser, tem seu tempo. Cada um de nós reage diferentemente às mudanças. Devemos aprender a vencer o medo e a nos entregar ao destino inevitável das mutações. Cada vez com menos dor, cada vez mais felizes em mudar. O fardo que cada família possa entender que carrega não é mais que oportunidade de ter que ser inventivo. O meu agradecimento a estas crianças, a estes seres, pela possibilidade de confrontar as minhas mais profundas limitações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? A ajuda é muito pouca. A preocupação dos pais e dos voluntários é que a instituição feche por falta de ajuda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A atividade busca desenvolver a parte motora. Esse trabalho é um trabalho de atividade física, que desenvolve a coordenação motora, a psicomotricidade, o desenvolvimento corporal deles, a estimulação através de pegando aqueles vasos de água que eles estavam, levando até lá as bolinhas, entendeu? Aqui na AMAS a gente trabalha hoje o comportamento deles e a interação social lá fora. Que quer queira quer não, eles são um pouco rejeitados. Às vezes a sociedade olha com outros olhos, tá entendendo? Mas aqui a gente luta por isso, para que eles interajam na sociedade. Na sala de aula aprendem a fazer artesanato, bijuterias e outros trabalhos manuais. Olha só o Henrique com a pintura em tecido. Esse trabalho você vai dar para alguém especial? Dá para alguém, dá para a mamãe. Com o auxílio da professora, Emanuel, que também possui deficiência visual, faz um trabalho em tapeçaria. A cada trabalho, uma conquista. Esse trabalho ajuda na tolerância, no limite, na coordenação motora, percepção visual. No caso do Emanuel, que ele é deficiente visual, mas ele sabe que ele está confeccionando alguma coisa, está fazendo alguma coisa. Então, não tem tanta tapeçaria como a professora está trabalhando ali. Ela coloca a agulha e ele puxa. Mas isso aí é um... Entendeu? É ótimo isso. Gentileza que agrada a quem está de passagem e incentiva os que estão por aqui. A professora de artesanato, Ioni Melo, tem 23 anos de amas e a cada dia aprende com os meninos. A gente aprende, né? Porque o contato que a gente tem dia a dia com eles, né? Que a gente pega para trabalhar. Eu trabalho, no caso, artesanato com eles. Então, é muito satisfatório trabalhar. Porque a gente ensina, mas aprende ao mesmo tempo. No caso do Henrique mesmo, que ele tem um nível melhor, né? Ele tem coisas que ele já confecciona sozinho, como a tapeçaria, né? Só que, assim, o acabamento é todo meu, né? O acabamento final é meu. No trabalho, alguns desafios. Além de Emanuel, que possui autismo e deficiência visual, há outra aluna com a síndrome de Down. Antônio, de 3 anos, é o mais novo em idade e tempo de amas. Chegou no início de agosto. Uma experiência nova para os professores. É um trabalho totalmente diferente com ele. Não quer dizer que vai ser totalmente diferente do que a gente faz hoje, mas é um desafio para a gente aqui na Amas, porque hoje em dia a gente só está com adultos. Aí a gente está pegando, a partir de 10 semanas, a gente começou com as crianças, entendeu? Vai trabalhar cores, alfabeto, entendeu? Coordenação motora, através de jogos, brincadeiras, entendeu? Para que ele se desenvolva. A socialização com ele. E aqui são vários profissionais envolvidos nesse trabalho, na verdade, né? Hoje nós estamos com 13 profissionais. Tenho professor de educação física também. Nós temos um trabalho aí, pessoal psicólogo, e estamos tentando trabalhar também a parte da fono, né? Fonoologia, para tentar melhorar a fala dele, né? É fundamental. É muito fundamental, muito, muito fundamental. Porque aqui nós temos só duas crianças que conversam, dão um pouco, mas os demais eles não falam quase nada. Então, por quê? Porque não foi trabalhado praticamente esse trabalho de fono, né? Na sede própria da associação, eles passam dois turnos e aqui mesmo se alimentam. Os gastos são constantes e a associação se mantém com a ajuda dos pais e sócios colaboradores. Os artesanatos produzidos pelos alunos são vendidos em bazares e contribuem nos pagamentos. A dificuldade aqui são materiais, né? E às vezes a gente não tem improvisa com o que nós temos mesmo. Manter firme essa história de 26 anos não é fácil. Atualmente, a AMAS tem uma despesa mensal de cerca de 12 mil reais. A demissão de seis funcionários no mês de agosto foi a solução encontrada para não fechar as portas. Porém, é uma outra dívida de quase 150 mil reais que preocupa a direção da AMAS. Dívidas com o INSS e o FGTS impossibilitam que a AMAS consiga apoio dos governantes, pois não possui a certidão negativa. É assim, é o INSS e o FGTS, né? A gente com a direção, nós fizemos o levantamento e contamos esse déficit de 150 mil reais em torno de INSS e o FGTS, que é dívidas parceladas que não foram cumpridas, né? Apesar do esforço para manter o trabalho que ajuda tantas famílias, as dificuldades permanecem. A AMAS vive em constante alerta. Hoje nós vivemos no risco, no risco do risco mesmo, porque eram 21 funcionários, conseguimos baixar para 13, reduzimos a folha consideravelmente, reduzimos o gasto de gelos alimentícios, farmácia, açougue, quer dizer, a meta é enxugar, mas mesmo assim a gente tem que estar vivendo ainda um pouco no vermelho. Acho que hoje para a AMAS andar, a gente com a certidão, através de convênio, a gente ia andar a pasta de tartarugas, mas ia andar com os pés no chão. A Associação dos Amigos dos Autistas de Sergipe foi criada por pais preocupados em oferecer aos filhos uma educação que respeitasse os seus limites e necessidades. Se reuniram os pais, né, que tinham filhos autistas e fundaram essa instituição, né? Que hoje, hoje, infelizmente, a gente pensa em fechar, que é uma história muito triste, eu como pai de um autista, muito triste e de lamentar, né? No Brasil, hoje, que nós vivemos, tem uma entidade que praticamente trabalha com autista e fechar suas portas porque não está podendo pagar e não tem condições de viver. Henrique, Flávio, Larissa, Laura e os outros jovens que dependem do trabalho correm o risco de ficar sem atendimento, um lugar que eles se sentem bem à vontade. E aí, vocês gostaram do trabalho da Amaz? É bem bacana, né? Eu também adorei. E agora? Vocês estão preparados para fazer uma doação para ajudar? Então, anote aí esse telefone. É o 9854-2404. É só ligar para ajudar, viu? Você também pode entrar em contato com a nossa produção no telefone 3045-4444 ou então acessar a nossa página na internet tvsergipe.com.br O Terra Sergipe de hoje termina aqui.